Música Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo Hoje eu vou fazer uma receita saborosa feita com vitaiá Mãe, qual a receita de hoje? Doce de pitaiá com uma casca Eita delícia Pessoal, essa receita é muito saborosa e super diferente Feita com a pitaiá Você conhece a pitaiá? Já temos vídeo aí no canal das receitas com pitaias E também falando sobre a pitaiá Você que está assistindo o vídeo, deixe seu like Se inscreva e ative o sininho Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura Agora vamos lá para a receita de hoje feita com a pitaiá Vamos lá Tchau 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 Pessoal, agora vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer o doce de pitaiá Aqui eu tenho uma pitaiáá Você pode usar ela branca ou vermelha Eu vou usar as duas Eu piquei e vou usar com a casca Meio copo de água E um copo de 200ml de açúcar O açúcar, estou contando nessa quantidade Porque vamos fazer outra receita com esse doce Então fique ligadinho aí no canal para acompanhar Você pode usar menos se quiser Agora vamos lá para o preparo do doce de pitaiá A panela não está no fogo Vou adicionar todos os ingredientes E só depois vou levar para a cozinha Pessoal, o doce começou a cozinhar Vou fazer uma observação Quando o doce está cozinhando, ele sobe igual o leite Então é preciso estar sempre mexendo, tá pessoal? Senão ele transborda Conforme o líquido vai engrossando, ele vai parando de subir O doce já chegou no ponto Olha só, ele está bem cremoso Não está mais tão líquido Agora eu vou desligar e esperar esfriar É esse ponto aqui, ó Bem cremosinho Já secou bastante o líquido Está parecendo um doce de morango Pessoal, o doce de pitaiá ficou pronto Olha só que lindo, pessoal Olha que cor bem forte que ficou Agora vamos experimentar Música Eu vou continuar comendo o meu doce de pitaiá Ficou muito saboroso, pessoal Fica aí a dica para você estar fazendo esse doce E você pode rechear bolo com ele Pode colocar no biscoito, na torrada É muito saboroso Vai ter receita aí no canal com esse doce de pitaiá Então fiquem ligadinhos Espero vocês nos próximos vídeos Um beijo e um abraço ternurinha para cada um de vocês Tchau 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 Tchau